Muito boa tarde a todos, bem-vindos à segunda webcast do projeto da Probótica. O meu nome é Mariana Marcos, eu faço parte aqui, estou a representar um dos parceiros da Microsoft e vou ser a vossa alfitriã pelo fim de tarde. E sem mais demoras, avançamos para a agenda do dia. Teremos uma apresentação da comunidade de prática da iniciativa apresentada pela DGE, o Microsoft Educator Community apresentado por mim pela plataforma da Microsoft e depois um apanhado de comunidades com alguns exemplos de práticas pela ANPRI. Dado que esta é a sessão sobre plataformas e comunidades, achámos que esta agenda vos faria sentido e esperamos que esta formação vos seja útil. E sem mais demoras, passo então a palavra para a DGE, na pessoa de João Carlos Sousa, que irá apresentar então a plataforma da iniciativa. Ora, colegas, boa tarde. Neste final da tarde, cabe-me a mim apresentar o contributo da Direção-Geral da Educação para o apoio desta iniciativa. Estando a falar com professores, com colegas professores, toda esta tarefa é particularmente facilitada. Todos nós temos a noção da importância que as trocas entre pares e que as trocas entre pessoas, não necessariamente pares, desempenham, a importância que elas desempenham nos processos de aprendizagem. Ora, quando a experiência, o vivenciar uma iniciativa como a iniciativa da probótica, é um desafio para a maior parte dos profissionais que nela estão desenvolvidos, na medida em que vão encontrar contextos que, em muitos casos, não são os contextos habituais. Seja sob o ponto de vista dos assuntos que vão abordar, seja sob o ponto de vista dos conjuntos de alunos e das idades e das características dos alunos com os quais vão trabalhar. No entanto, o que acontece é que a DGE, naturalmente, está a disponibilizar um conjunto de recursos a par dos seus parceiros para apoiar esta iniciativa e, naturalmente, este ano quer ampliar o sistema de apoio que já vinha sendo utilizado nos anos anteriores e, como tal, recorreu à metodologia já sobejamente conhecida das comunidades de prática. Portanto, como vocês sabem, para termos uma comunidade de prática, há um conjunto de características que são importantes, um conjunto de situações, um conjunto de elementos que são importantes e os três principais é o facto, é a componente humana, é a componente cognitiva, o domínio de interesse e é um ponto de encontro. Ora, exatamente isso, o Etienne Wenger, no seu famoso livro Communities of Practice, que já é maior, ele apresentou toda a teoria sobre esta dimensão. Eu não vou perder muito tempo a falar sobre isso. No entanto, podem ver no slide como este grupo de pessoas, o domínio de interesse e este ponto de encontro aparecem na definição que ele próprio apresenta. Uma comunidade de práticas são grupos de pessoas que partilham uma preocupação ou uma paixão por algo que fazem e que aprendem como podem fazê-lo melhor à medida que interagem regularmente. Ora, é exatamente isso que nós queremos com o sistema. No nosso caso, o nosso objetivo é desenvolver as competências de todos os participantes nesta iniciativa, através de trocas de recursos, trocas de ideias, de planos, de aula, trocas de todo o tipo dos componentes, dos elementos que são necessários para o apoio à prática letiva. Naturalmente, o sistema que nós montamos é um sistema aberto e está aberto a todos os participantes desta iniciativa. Na realidade, sob o ponto de vista técnico, até está aberto a todas as pessoas, na medida em que é uma disciplina de acesso livre que se encontra no nosso Moodle. No entanto, nós temos a consciência que nem todos os participantes vão ter participações na comunidade semelhantes e naturalmente o que vai haver é que vai haver uns que vão desempenhar um papel mais nuclear, outros que vão ser lurkers, que vão ser pessoas que vão estar muito mais na periferia, outros vão estar em papéis intermédios e que mesmo ao longo do tempo isto vai haver flutuações na participação das pessoas, na medida em que o tempo também vai estar associado aos assuntos que vão ser cobertos e que vão ser endereçados pelos participantes, pelos professores, nas suas salas de aula. Todos vocês, todos nós, temos uma paixão e a nossa paixão que nós partilhamos é exatamente a utilização educativa da STIC, a programação, é a robótica em contextos educativos. Portanto, é isso que nos une. E qual é que é o vínculo, qual é que é a duração temporal do vínculo que vai ser estabelecido? Bom, esse vínculo vai durar enquanto houver o interesse individual e vai durar enquanto houver o interesse comum, o interesse de manter esse grupo. A nossa, naturalmente que aqui a tecnologia pode ajudar, depois vão ter acesso aos slides e aqui este é um diagrama bastante interessante que dá o suporte teórico para aquilo que nós, para a forma como a tecnologia vai suportar os diferentes elementos da nossa interação no seio da comunidade de apoio, da comunidade de prática de apoio. Essa comunidade de prática pode ser encontrada no endereço que está aqui ao lado, moodle.ert.dge.mec.pt. É o Moodle da ERTE, da Direção-Geral da Educação, que se vocês entrarem no Moodle, veem na Programação e Robótica, abrem o conjunto de disciplinas Programação e Robótica e encontram a Programação e Robótica no Ensino Básico. Ao clicarem, entram diretamente e podem encontrar uma série de... a disciplina está organizada e podem encontrar uma série de recursos, uma série de ferramentas tecnológicas que podem utilizar para a vossa, por um lado, para a vossa aprendizagem, mas também para... com pontos de encontro de todos os outros... todos os outros colegas que utilizam esta mesma ferramenta de partilha. Essencialmente, os assuntos estão organizados em duas classes. Uma delas é... são fóruns sobre temáticas estruturantes. Essas temáticas estruturantes estão aqui... estão no slide aqui ao lado, que eu confesso que tenho alguma dificuldade em ler, porque as letras aqui nesta ecrã são bastante pequenas. No entanto, têm fóruns agrupados em pensamento computacional, em cenários de aprendizagem, em Codu, em secretos, em robótica e, the last but not the least, o último elemento é um elemento extremamente importante, porque tem a ver com a monitorização, tem a ver com o registro, tem a ver com a avaliação. Nós gostaríamos imenso que todas, não só os assuntos, mas também as metodologias, mas também a forma como cada um de vós monitoriza aquilo que está a ser feito nas classes que dinamizam, que possa ser relatado, que as vossas questões possam ser aqui colocadas para serem respondidas quer pelos responsáveis, pelos professores, entre aspas, desta disciplina, portanto pelos nossos peritos, pela equipa de peritos dos diferentes parceiros que está a dar apoio a esta iniciativa, mas também, naturalmente, pelos outros colegas que têm experiência nesta área. Está também disponível todo um conjunto de recursos que possibilitam uma formação autónoma online, tudo somado, dá mais do que 30 horas de visionamento de recursos vídeo, sobre os temas do pensamento computacional, dos cenários de aprendizagem, da utilização do CODU e do SCRETS, que podem constituir um apoio importante aos colegas. Também os recursos, para o caso do primeiro ciclo, estão disponíveis toda uma série de recursos que já foram partilhados nesta mesma comunidade, enfim, na comunidade mãe desta, que era a comunidade da programação no primeiro ciclo. não vos ocupe mais tempo, quero, no entanto, recordar qual é que é o endereço, moodle.ert.dge.mec.pt. As comunidades só valem por aquilo que os seus participantes nela colocam e, portanto, é fundamental para poderem ter recursos que também os possam partilhar. Portanto, faço aqui o apelo a todos para entrarem na disciplina, criarem uma conta de utilizador no MOOC da DGE, entrarem nesta disciplina e começarem a responder aos desafios dos especialistas e começarem a colocar aqui as vossas dúvidas. Nada como uma questão, nada como uma pergunta para dar origem à motivação para ela ser respondida. subscrevam os fóruns, coloquem os fóruns como automáticos e, dessa forma, o que acontece é que vocês vão receber na vossa caixa de correio automaticamente as interações que neles acontecem e, assim, escusam-me de ter que ir verificar mais uma plataforma, mais um endereço, enchendo ainda mais a vossa vida que já, certamente, é bastante cheia. Vamos dar continuidade a esta sessão. Eu vou passar de novo a palavra à colega, à nossa parceira da Microsoft, que vai apresentar uma comunidade com um âmbito bastante mais alargado, que são estas duas comunidades, não se excluem, antes, pelo contrário, complementam-se. Boa tarde. Muito obrigada, Dr. João. E como o Dr. João estava a dizer, esta é uma comunidade que complementa todas as outras onde vocês já se encontram. E a comunidade que eu vou lhe apresentar é uma plataforma de e-learning, onde nós temos, que é o Microsoft Educator Community, onde vocês podem fazer o início da sessão e têm toda uma panóplia de cursos que podem ir fazendo, de modo a tornarem-se mais proficientes numa tecnologia específica ou, se quiserem aprender como, adquirir novos conhecimentos de como ensinar com tecnologia, também temos cursos menos técnicos e mais pedagógicos. E que tem estes cursos, esta plataforma de cursos, tem por base um processo de gamification, portanto, por cada curso que vocês vão fazendo, vão ganhando pontos, e cada ponto vai dando, cada somatório de pontos vai-vos dando direito a descarregarem um badge que quer dizer que ficam certificados numa certa formação ou tecnologia. No caso, por exemplo, podem-se tornar mestres do OneNote ou mestres do Sway. E nós acreditamos que esta plataforma pode ser uma mais-valia para vocês que querem, por vezes, ganhar mais conhecimentos e desenvolver capacidades, e nós damos-vos esta possibilidade aqui no Microsoft Educator Community. Tem ainda outra possibilidade, que são os recursos. Isto são recursos já criados, que vocês podem aplicar em contexto de sala de aula e também podem explorar um pouco, dependendo de que disciplinas dão, mas também temos recursos já preparados para que vocês possam utilizar e personalizar as vossas aulas. Nós vimos esta plataforma como uma comunidade, de uma comunidade de desenvolvimento profissional, onde vocês podem partilhar com outros professores conhecimentos, métodos de ensino, e é isso mesmo que nós promovemos, é esta partilha de conhecimento e de práticas, de boas práticas, ao mesmo tempo que vão ficando mais proficientes em certas competências. Portanto, nós acreditamos que isto é uma plataforma de e-learning, sim, de desenvolvimento profissional, onde podem ficar a desenvolver e adquirir novas competências, mas que também tem por base muito este lado da comunidade. Portanto, nós dizemos sempre que contagiem os vossos colegas, de modo a ajudarem-nos a fazer crescer esta comunidade e todo o conhecimento que daí advém. Não sei, se tiverem algumas questões relacionadas ao Microsoft Educator Community e ao tipo de curso e recursos que podem efetuar lá, podem sempre enviar um e-mail para educacao, educação, sem tila e sem setilha, arroba microsoft.com. E a nossa equipa de educação terá todo o prazer também de vos fazer chegar a informação que necessitam. Ainda adicionamos, que têm sempre o e-mail da probotica, arroba dge.mec.pt, qualquer questão que tenham em relação a esta iniciativa e que podem sempre fazer chegar por lá, que penso que nas perguntas e respostas também já colocámos lá essa nota. E pronto, Microsoft Educator Community. Muito sucintamente é isto, temos muito mais para partilhar, mas penso que desafio-vos a explorar e a verem por vossas próprias. Nós pensamos que esta é uma plataforma que vos pode ser muito útil e qualquer coisa estamos sempre disponíveis para vos ajudar. Portanto, passo agora a palavra à Fernanda Ledesma, da ANPRI, que irá falar de outras plataformas e comunidades. Muito obrigada. Boa tarde. Estão a ouvir bem? Não conseguem dar feedback ali no chat, não sei. Bom, eu vou-vos então falar de mais algumas plataformas e comunidades. E a ideia é deixar-vos alguma... mostrar alguma diversidade para que... para que vocês possam optar. Obviamente que ninguém usa todas as plataformas que existem, até porque era impossível fazê-lo, há quantidade de plataformas e de comunidades que existem neste momento. A ideia é que tenham essa informação, exploram e depois ou fazem as vossas opções por aquilo que entenderem ser melhor para o vosso projeto, em cada escola e com os equipamentos que têm. Eu ia começar-vos por falar da hora do código, porque no próximo mês de dezembro, de 4 a 10 de dezembro, é a hora do código mundial. E nós em Portugal já é o quinto ano que fazemos a hora do código. e que é uma plataforma que tem atividades para todos os níveis de ensino. E com uma vantagem... eu escolhi as plataformas com esta opção, porque nós neste momento temos vários projetos onde os alunos ainda são muito novos, e então escolhi algumas plataformas onde os alunos não precisam de registro. Ou seja, o professor registra-se, cria a sua turma, e envia um código para os alunos acederem, e eles não têm que se registrar com o mail. E isso é uma vantagem neste momento por causa das questões da proteção de dados. Esta e há outras plataformas que funcionam assim. Ao criar a turma, ele dá-nos uma série de códigos que nós enviamos a cada aluno para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Fica registrado na plataforma, nós conseguimos ver o progresso, conseguimos acompanhar, mas não precisa de ter um registro com o endereço eletrónico da criança, no caso dos alunos mais pequenos, que hoje em dia esta situação começa a ser complicada de gerir. Por outro lado, eu ia-vos falar dos concursos que a Amperi costuma fazer no âmbito da hora do código. Todos os anos costumamos fazer estes concursos. Um deles é o concurso do melhor cartaz, o melhor cartaz que pode ser sobre o tema da programação, ou o melhor cartaz que pode ser também sobre o cartaz para divulgar a iniciativa na escola, a iniciativa da hora do código ou do programa a Portugal. E os alunos fazem o cartaz, enviam-nos conforme aquilo que está no nosso site, que podem consultar, e tem um prémio que o cartaz, com mais likes no Facebook até o último dia, tem um prémio que é um drone para a escola. Depois também temos o melhor póster, ou melhor frase, isto porque também nós neste momento temos a disciplina de TIC a começar, que tem alguns destes conteúdos, e importa criar sempre projetos com um produto final, com um significado. E estes dois concursos permitem-nos fazer também alguns trabalhos no âmbito desta disciplina, ou desta disciplina que está agora a ser reformulada, com um objetivo final, com divulgação para a comunidade, com o objetivo de concorrerem, e por outro lado divulgarem as vossas atividades na escola. Então, o segundo é a melhor frase, ou melhor póster no modelo que está disponível, porque nós temos imensos pósters feitos com com personalidades portuguesas feitas, para além dos que há na hora do código em inglês. E o último, que serão as conversas da hora do código, durante esta semana, que serão dirigidas para alunos, serão feitas durante o dia, para que os alunos nas escolas possam assistir, e em breve divulgaremos o horário, e os convidados que serão adequados a esta cidade, obviamente. Não faria sentido de outra forma. Para de alguma forma também motivar os alunos, e esclarecer os alunos sobre o que é efetivamente esta área. Nós, como já é o quinto ano, temos uma série de materiais, uma série de pósters em português, iguais aos que existem na plataforma hora do código em inglês, e alguns fluxogramas com os quais costumamos brincar, que vocês podem usar nas escolas, em vez de usarem os pósters em inglês, podem usar os pósters dos professores universitários em português, e de outras personalidades, que já colaboraram conosco neste âmbito, e que ficarão disponíveis. Muitos professores sabem, outros não, mas temos esta página no Facebook, que tem, para aí, 100 professores editores, ou seja, todos os professores que se registam, na hora do código, ou os tornamos editores, ou então eles enviam-nos por mensagem, e naquela semana todos partilham, mas podem fazer a sua própria partilha, sem estar a depender de nós, e podem partilhar durante todo o ano, nesta página, costuma ser um ponto de encontro nesta semana, com partilhas das várias escolas. Por outro lado, eu não quis deixar de estar aqui, embora estejamos a falar de comunidades, de deixar aqui esta dica, por exemplo, esta plataforma, a do Cod.org, ou da Hora do Código, que nesta altura, usa-se muito por ser a Hora do Código, mas ela é uma plataforma que nos permite, durante o ano, agora na formação da disciplina do TIC, nós fomos definindo e discutindo várias estratégias, como resolver alguns problemas da sala de aula, tendo em conta o número de alunos que temos nas turmas, e uma das estratégias foi exatamente esta, que foi, no fim das atividades propostas pelo professor, encaminhar os alunos que concluem para uma plataforma deste género, ou ter sempre uns desafios extra preparados, ou encaminhá-los para uma plataforma deste género, de forma que consigam mais um certificado, ou que consigam mais um nível, e que, por um lado motiva-los, e por outro mantêm-los ocupados na sala de aula, enquanto damos apoio aos alunos que vão, que têm as atividades mais atrasadas, já que temos 30 alunos na sala de aula, já às vezes não é fácil gerir, temos que arranjar algumas estratégias, já havia outras, mas esta era a que estava ligada com estas plataformas, porque era da forma àqueles que estão sempre com, terminam muito cedo as atividades, e depois ficam às vezes a fazer barulho e a perturbar os outros, e uma delas era encaminhar os alunos para este tipo de plataformas, de forma a conseguirem mais um nível, mais um certificado, e motivá-los e mantê-los ocupados, de forma a deixarem-nos algum espaço para apoiarmos os mais fraquinhos. Queria-vos falar-vos de outra atividade, é mais um movimento que ocorre também na mesma semana, e que é português, o Movimento do Código Portugal, que é organizado pela Secretaria do Estado da Ciência e Tecnologia, em colaboração com outras instituições, e que nos fizeram chegar a informação para que também pudéssemos ir divulgando, e que é de 4 a 10 de dezembro, que é na mesma semana da hora do Código Mundial, chama-se Movimento do Código Portugal, e que o ano passado foi uma festa, foi uma festa toda a semana, os desafios, a ver qual era a escola que conseguia mais pontos até ao fim da semana, e era só para ficarem a par que irá acontecer de novo, e portanto, estejam atentos a este endereço, começa a haver alguma divulgação, houve pouca, vai começar a haver agora, que haverá de novo, para poderem registrar as escolas e participar. Depois, eu escolhi outra plataforma, o Tinker, que alguns já me ouviram falar nela, eu escolhi esta plataforma, para já, porque permite, funciona em qualquer dispositivo, computador portátil, podemos registrar online, se tivermos internet, tablet, telemóvel, podemos instalar o Tinker em qualquer dispositivo móvel que tenhamos, e por isso, a vantagem aqui, de a escolher, uma delas foi esta, dos alunos poderem utilizar o próprio telemóvel, smartphone ou tablet, para programar, como muitas vezes, voltamos já à questão dos 30 alunos na sala e poucos computadores, podemos usar, recursos que os próprios alunos trazem, para rentabilizar os alunos, os dispositivos que os alunos trazem, na sala de aula, porque fala-se muito no uso da tecnologia móvel, mas é preciso usá-la com sentido, e neste caso, temos aqui uma opção que nos permite fazer isso, de forma a estarem a fazer exatamente o mesmo que estão a fazer os outros que não têm essa oportunidade de ter esses dispositivos, e que estão a usar os computadores da escola, e assim conseguimos dividir mais os alunos. Escolhi esta também por outra questão, o professor registra-se, claro que tem que ser na opção gratuita, preenche o formulário, e depois tem a mesma questão, o aluno não precisa de se registrar, nós temos que dar o código que é gerado para a turma, quando criamos o espaço da turma na plataforma, ao aluno não precisa de usar o seu endereço eletrónico, e aqui garantimos outra vez, aquela questão da privacidade dos dados, que cada dia está mais em cima da mesa, a discussão desta questão. O thinker é muito idêntico a outras linguagens de programação que existem, tem as categorias dos blocos, depois tem no meio a área para programar, tem o palco, os cenários, os atores, e tem uma série de opções para depois trabalharmos estas questões. Tem até mais algumas opções, porque, por exemplo, nós nos atores aqui, podemos desenhá-los, podemos, nos cenários aqui, digo, nos atores, não é nos cenários, podemos desenhar, podemos fazer um upload de uma fotografia para um ator, podemos ir à biblioteca, e ainda podemos criá-los através de avatars, ou seja, temos uma série de ferramentas para criar o avatar, e a partir daí, nós criamos o nosso ator. Temos uma funcionalidade, que é, podemos escolher o rosto, a cor dos olhos, se tem óculos, a cor do cabelo, o comprimento do cabelo, ou seja, podemos ser nós próprios a construir o nosso ator. É uma espécie de avatar, e que os alunos gostam bastante desta parte, e por isso é bastante atraente trabalhar com esta questão. Depois tem os cenários, tem uma série de cenários, e aqui a questão é a mesma, usamos os cenários que lá estão, fazemos uploads de fotografias, desenhamos os próprios cenários, estamos aqui também com a mesma questão. E a programação é idêntica àquilo que vocês provavelmente já conhecem de outras linguagens, e tem os atores com respectivos trajes, aqui os trajes são, chamam-se costumes, este cãozinho que está ali no ecrã, por exemplo, tem nove posições diferentes, e dá para fazer as animações que nós quisermos. Era um bocadinho sobre isto. Eu ainda trouxe mais alguns, só para vos deixar a dica de cada um, irá experimentar aquilo que entende ser adequado para os alunos que têm, por exemplo, o Codmonster, ou o Crownzilla, que também é engraçado, o Alan Code, o RunMarco, que também é giro, também tem uns interfaces muito atraentes. Depois, o Pencil Codenet, que é mais simples, mas, por exemplo, para crianças mais pequeninas, se calhar por causa dos desenhos e dos blocos que são mais simples. E temos também o Blocky Games, que também é bastante acessível e fácil de trabalhar. haveria muitas, muitas, muitas outras, isto hoje em dia, estão sempre a sair novas páginas e novas plataformas, mas a ideia também não era chegarmos aqui, estar aqui a apresentar 20 ou 30 plataformas das que existem, era deixar algumas e depois, entre vocês e entre nós, vamos explorando o que existe e trocando dicas e partilhando ideias. Queria vos falar ainda, para quem não tem a hipótese de fazer a hora do código online, porque há muitas escolas do primeiro ciclo que não têm internet, algumas têm até poucos computadores, nós na Ampere temos um espaço que já o temos há 3 ou 4 anos e temos vindo sempre a colocar materiais, que chamamos o Package Code Classroom, em que tem materiais para vocês trabalharem quer no Scratch offline, quer no Codu offline, quer naqueles materiais do pensamento computacional, dos copinhos e dos robôs e das setas traduzidos em português, tem aqui uma série de materiais que vocês podem preparar com antecedência e fazer na mesma hora no código ou o movimento de Portugal a programar, sem ter internet na sala de aula, que nem sempre é fácil e sabemos que não existem em todas as escolas, principalmente na dos pequeninos. E, portanto, é preciso outros recursos para compensar aquilo que não temos, mas nós, como bons portugueses, vamos dando sempre a volta à questão, não é? E, portanto, todo quem quiser, este é um espaço aberto que temos no Moodle e que já o temos há dois ou três anos, vamos sempre acrescentando coisas que saem. Tem uma série de atividades e exercícios, algumas mesmo em formato editável, cada um tira e adapta como queira, a ideia é essa, não é bloquear nada aqui. E, por outro lado, também, que eu já fui falando nisto, mas também que muitas destas plataformas e destas comunidades e destas aplicações cada vez mais têm versões para uso nos telemóveis, nos smartphones, nos iPads dos nossos alunos, o que nos permite, às vezes, em vez de termos já os alunos três a três ou isso, conseguirmos que alguns tragam o seu próprio dispositivo e fazer a aula com mais algumas dinâmicas usando os dispositivos dos próprios alunos porque cada vez mais se fala nisto e não devia, se calhar não devia ser assim, não sei se devia, mas cada vez mais temos que recorrer a este tipo de estratégias para conseguirmos ter as aulas mais dinâmicas, mais equilibradas para todos os alunos e, portanto, é uma estratégia como a outra qualquer. E, por fim, quase a terminar, dizer-vos que a próxima webcast será mesmo na semana da hora do código, à mesma hora, no dia 6 de dezembro e que nessa altura vamos falar sobre programar com objetos tangíveis, ou seja, é um bocadinho da robótica, das placas, de tudo o que se pode ligar à programação ou melhor, toda a programação que se pode trazer para fora do ecrã e ver a mexer, como eu costumo dizer, aos mais pequeninos, vemos a programação a mexer fora do computador. É sobre isto que vamos falar na próxima sessão. Encerramos a nossa sessão. Obrigado por terem estado conosco e até dia 6 de dezembro. e até dia 6 de dezembro. e até dia 6 de dezembro.